Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Rosa, esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. No vídeo de hoje, eu vou começar meu vídeo, assim, ó, mostrando o look do dia pra vocês, tá? Vou dar uma viradinha, assim, só pra vocês verem. Tênis usa flex, tênis pra quem tem esporão, probleminhas nos pés, uma perninha maravilhosinha, tá? Um chaitinho, assim, tipo assim, de 10 anos atrás, que eu comprei quando eu tava com muitos quilos a mais. Eu tô gostosa pra caralho, tô não? Ai, gente, eu vou te contar. Gostosa pra caralho. Ele está assim agora, incrível, eu amo ele, não vou desfazer. O rasguinho dele, eu preciso consertar esse rasgo, que tá bem feio. E essa blusinha Renner aqui, gente, bem moderninha. Fiz um penteadinho no cabelo, olha. Esse vídeo vai ser um vídeo que eu preciso fazer mesmo. Por quê? Porque eu tô com a cara toda peluda, agora eu vou virar o celular pra mim, pra vocês verem a minha face. Aqui vocês vão conseguir ver bem. Eu tô com o rosto, assim, não parece, mas eu tô com o rosto tudo peludo. Olha só. Pelos aqui, pelos aqui, pelos aqui, muitos pelos aqui e pelos aqui, tá? E eu já tô com a cara limpinha, assim, já limpei tudo. Olha como que eu tenho olheira, gente. Essa aqui sou eu, na real, eu não sei nada, sabe? Toda vermelhinha. Mas vamos lá, gente. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou arrancar meus pelos. Eu vou fazer uma faxina no rosto. Olha que tem pelo aqui, ó. De vez em quando é sempre bom a gente pegar e dar uma olhada no rosto e arrancar um pouco de pelo. Na verdade, a gente faz isso quando a gente... Eu levo até uma pinça na minha bolsa. Porque, às vezes, eu tô num lugar e... Eu sinto um pelo aqui, assim... Não agora que eu tô usando máscara, né? Agora que eu tô usando máscara, não muito, mas... Quando eu saía, por exemplo, eu ia na casa da minha sogra e lá a gente tinha um problema. Porque eles viam e ninguém falava nada, assim, sabe? Aí, quando eu chegava em casa, eu via aquele puto daqueles pelão e, às vezes, tinha vários aqui. Eu tava assim, né? Me achando e ninguém falava nada. Talvez as pessoas não falam por... Ai, por, tipo, falta de... Ah, por educação. Mas, assim, a gente que tem esses pelos, a gente gostaria de saber esconder. Tipo, Rose, você tá com os pelinhos aqui e quer uma pinça pra você arrancar? Então, é sempre bom a gente avisar alguém que tem. Ou, senão, se você é a pessoa que tem pelo, deixa sempre uma pincinha na bolsa e sempre leva a sua bolsa onde você for. Porque aí você tem uma... Como tirar o seu pelinho. Vamos lá tirar, então? Então, vamos lá. Uma pinça e esse negocinho de tirar pelo aqui do buço, sabe? Ele é assim, ó. Ele vem várias folhinhas, assim, tá? Aqui dá pra você usar duas vezes. Eu até tenho aqui uma... Deixa eu ver se eu tenho aquela que eu usei duas vezes. Eu já usei uma vez. Ah, não. Já devo ter usado, já. Mas... Ah, não. Só tenho quatro folhinhas novas. Vamos lá, então. Então, vamos lá, então. Lembrando que se vocês escutarem barulhinho de criancinha e tudo mais, são as criancinhas que estão aqui estudando, tá bom? Vamos lá. Vou começar por essa parte aqui, tá? Essa folhinha, eu vou deixar as marcas aqui na descrição, mas é só você ir na farmácia e procurar folhas prontas pra depilação facial, tá? E ela vem desse jeito aqui. Isso aqui é esmalte, tá, pessoal? Não é sujeira, não. É esmalte que a Clara passou no meu pé ontem e eu tirei, tá? Liga aí, ó. Tá bonito de longe? Olha de perto. Ai, socorro, senhor! Precisa arrancar os pés dos pés também. Então, você tem que fazer assim pra dar uma esquentadinha na cera, ó. Aí, você vai abrir a cera. Abriu. A gente só vai usar uma, porque assim, no meu caso, eu não tenho muito pelo. Então, eu dobro, ó, cera com cera. Isso aqui eu guardo pra próxima depilação. Essa daqui eu uso. Então, eu vou dobrar ela novamente, ó. E vou dar mais uma aquecidinha. Só uma aquecidinha, só pra ela ficar mais peguenta, sabe? Ó, muito pelo. É que tem três aqui, três aqui que eles nascem muito pretão. E eu vou tirando, mas assim, tem bastante, ó. Então, vamos lá. Botou, ó. Botou. E aí, coloram um pouco. Botou. Colou. Ó. Colou. Um, dois, três de... Dá pra vocês verem o pelo? Depois eu tiro uma foto pra vocês verem o pelinho. Aí, o que que a gente faz? A gente pega uma parte assim, ó. Eu vou dobrar de... Não, não vou dobrar, não. Porque eu quero que vocês vejam os pelos. Eu vou até fotografar agora. Olha, gente. Parece que não é nada, né? Mas eu consegui uma imagem aqui. Olha... Olha isso, gente. Parece que eu depilei meu sovaco. Olha só. Eu vou aproximar pra vocês verem. Tá feio o negócio, gente. Olha. Ó. É, minha filha. A gente não vê, mas tá cheio, gente. Olha isso. Tem que tirar de vez em quando, né? Olha só. Arranquei tudão, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só que agora usando esse daqui, ó. Dá até uma clareadinha, assim, sabe? É bom, gente, cuidar desses negócios dos pelinhos também por... Por desencargo de consciência, né? Mas cada um faz a sua vida o que bem entender. Ó. De novo. Colei. Eu quero deixar as folhinhas pra vocês verem. Na foto. Ó. Um, dois, três e... Ó, endurece a boca, ó. Uh! Esse aqui não saiu muito, não. Vou fazer de novo. A colinha ficou aqui, ó. Não doeu, então não saiu, né? Porque quando dói sai. Não, é. Quando dói é porque saiu. Então, bora lá. Colei. Até aqui, ó. Um, dois, três e... Agora foi. Esse daqui... Eu vou pegar um outro que tá limpinho só pra... Pra tirar a colinha, ó. Deixa eu ver se tem aqui mais pelo. Ó, gente, que bonitinho. Isso aqui eu ganhei há tanto tempo atrás. Foi numa... Uma vez que eu fiz compra numa loja de beleza. Eles me deram isso daqui. Sobrou um pelinho aqui. Só. Agora eu vou arrancar os pelos daqui. Vou aproveitar a minha pinça e vou arrancar esse pelinho que sobrou aqui. Ó como é que ficou vermelho aqui. Prontinho. Agora, olha aqui. Ó como é que eu amo. Arranquei. Olha o tamanho do bicho, ó. Pronto, essa parte tá pronta, agora é essa parte aqui. Qual que é a depilação que vocês precisam fazer, mas vocês têm preguiça? Nesse caso aqui, não é nem preguiça, sabe? É falta de... Eu não tô saindo e tudo mais, então... Dá outra cara, né? Olha que limpinho. Ó. Pronto, já tirei essa daqui. Depois eu vou cortar esses pelinhos aqui, ó. Agora eu vou tirar essa daqui. Não tem muito pelo, né? Porque minha sobrancelha é falhada, mas eu tiro mesmo assim. Ó. Cara, tem uma amiga minha lá em Assis que tá... Tá entubada. Ai, gente, falar uma coisa pra você, viu? Quanta gente boa que tá indo embora, né? O que que é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vejo a hora de tudo isso acabar. Tá tão difícil, né? Ai, vocês sentiram quando o Paulo e o Gustavo se foi? Nossa, gente, eu chorei tanto, eu chorei tanto. E eu chorei o dia... Olha, só do lembrar, eu fico... E eu nem conhecia ele, parecia que ele era da minha família. Gente, que pessoa incrível, né? Ai, a mãe dele, o Thales. Ai, que dó, gente. Eu jurava que um dia eu ia num show dele. Eu assisti a missa do sétimo dia dele, vocês assistiram? Ai, gente, uma comoção, uma tristeza. Ele tinha tanto medo de morrer. Quem não tem, né? Fazer o quê? O que resta pra gente é orar, né? Rezar, pedir a Deus pra acabar com isso logo. Porque a gente tá sofrendo muito. Tá todo mundo sofrendo muito, gente. A gente tá sofrendo porque não pode sair de casa. Mas tem gente que tá sofrendo, além de não poder sair de casa, tá perdendo os seus entes queridos. Eu tô falando porque eu quase perdi uma pessoa. O que eu vou fazer na minha sobrancelha é só isso. Agora eu só vou delimitar ela aqui. Pra ela não ficar tão feinha. E depois eu vou passar um protetor solar. Eu vou cortar também, porque eu esqueci que tem que cortar. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Se vocês delimitar a sobrancelha assim, ó, retinho assim, reta, ela fica de um jeito, né, ó, retinho. Agora, se você delimitar ela na diagonalzinha assim, ela dá uma alongadinha na testa, tá? É um truquezinho que eu aprendi com a professora. Aí dá uma... diagonal de leve e dá uma... O meu preenchimento tá saindo esses... O que eu fiz com a Vanessa tá saindo, então tá ficando feio. Mas eu não vou fazer de novo, não. Eu gostei bastante, mas eu não vou fazer de novo, não. Ó, eu já preencho na diagonal, ó. E agora eu vou cortar meus pelinhos que tão nascendo aqui. Ó, pessoal. Essa parte aqui, ó, eu dou uma arqueadinha aqui, ó. Eu vou reta aqui, ó. E chegando aqui, eu desço. Pra ela dar uma arqueada, ó, igual ao outro. O bom dessa caneta é que ela tem várias pontinhas. E o ruim dela é que vem muito pouco, cara. Ó, nessa sobrancelha que eu fiz, ele já... Ele vem uma miséria. Ai, que arrependimento, viu? Sessenta reais. Sessenta reais dá pra você ir no mercado fazer uma compra. Ai, gente, eu era muito otária mesmo, viu? Não que eu não vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo, mas... Coisa que é bom. Coisa que não é bom... É que eu adoro caneta de quatro cores, entendeu? Enfim, ó. Tá vendo, ó? Delimitei a minha sobrancelha. Eu tô vendo aqui que eu preciso tirar mais coisa. Ó. Sobrou uns pelos aqui, ó. Tirar, peraí. Eu sei que vocês falaram saúde, então eu vou falar. Obrigada. Ai, gente, eu não tô dormindo bem. Ó. Pra tirar aqui essa parte de cima aqui, ó. 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 E aqui é a mesma coisa. Olha quanto, gente. Ai, tá difícil, ó, cortezinha. Pronto. Tá bom. Gente, eu tinha, eu teria, sabe, que passar protetor solar, mas eu tô com uma preguiça de passar protetor solar, por causa do... Ele fica tão oleosinho. Mas eu vou ter que passar. Isso aqui é só com água, tá? Só pra tirar o... Os pelinhos. Os pelinhos. Agora eu vou lá na cozinha, bater um bolo. Porque acabou o pão. Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje foi bem rapidinho, uma coisinha bem banalzinha. Agora eu vou lá, vou bater um bolo, vou fazer almoço e... Eu ia no mercado hoje, né? Mas, ai, tô tão desanimada. Tá pra descer pra mim, agora eu só consigo fazer alguma coisa depois que descer pra mim. E eu ainda tenho que gravar pros meus aplicativos ainda hoje. Gente, só tô falando que eu preciso gravar e não estou gravando. Tem tanta coisa pra fazer de casa que não tá sobrando tempo, mas eu preciso. Porque é de lá que sai meu desinheirinho, entendeu? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam a de vocês também aí, se vocês estiverem precisando. Se não estiver precisando, não tem problema nenhum. E se estiver precisando e não quiser fazer, não tem problema nenhum também. É isso, gente. Um beijo. Tchau. E até a próxima.